Aê gente, quero ver todo mundo dançando porró, mas eu só no chiadinho da chinela. Simbora! É gostoso demais! Quando o forró começar, eu quero aproveitar a sua empolgação. Mil histórias pra contar, gente namorar por de nossa paixão. Eu sinto dentro do meu peito, esse amor perfeito nunca vai terminar. Por isso é que a gente se ama e todo fim de semana vamos forrosar. Por isso é que a gente se ama e todo fim de semana vamos forrosar. Não se forró, mas eu, meu bem, pra gente se amar não tem um lugar melhor que aqui nesse porrozão. Não se forró, mas eu, meu bem, pra gente se amar não tem um lugar melhor que aqui. Vem, meu coração. 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 Tchau, tchau.